E o governo municipal anunciou os nomes dos novos secretários municipais de obras e também segurança. A sucessão ocorre com Márcio Nunes Teófilo, que agora passa a chefiar o setor de obras. A vaga deixada por ele na Secretaria de Segurança será preenchida por Laércio Donizete do Nascimento. Nascido em Guaxupé, Márcio é graduado oficial-major pela Polícia Militar de Minas Gerais, com experiência de 30 anos em segurança pública, onde ocupou o cargo relevante como subcomandante da 79ª Companhia PM da Polícia Militar de Minas Gerais. Major Márcio já atuou também no ano de 2017 como diretor de fiscalização da Prefeitura. O novo secretário Laércio também é natural de Guaxupé. Serviu por 30 anos à Polícia Militar, onde se graduou primeiro sargento QPR. Atuou no serviço reservado, policiamento ostensivo geral e foi comandante do 3º Ogrupamento de Policiamento Rodoviário Estadual, sediado em Guaxupé. Atuou como comandante da Guarda Civil Municipal nos quatro anos iniciais da operação da Guarda em Guaxupé. O prefeito Weber Quintela fez questão de reunir a equipe para comunicar a troca.